Olá, o brasileiro foragido Danilo Cavalcante está agora armado com um rifle, segundo a polícia da Pensilvânia. Ele foi avistado novamente por moradores na noite de segunda-feira 11 e teria trocado tiros com o morador ao furtar a arma da garagem da casa. Danilo está agora na lista vermelha da Interpol e é considerado perigoso. Ele foi avistado na região do Cerco Policial, no Condado de Chester, a cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão de onde escapou. A polícia enviou alerta aos residentes da área para que mantenham suas casas trancadas e evitem sair à rua, principalmente à noite, além de comunicar qualquer suspeita. A recompensa por pista que leve ao brasileiro foragido aumentou para US$ 25 mil. Olá, meu nome é Mireille Friedland e nós temos um escritório de advocacia aqui no sul da Flórida há mais de 30 anos, com serviços para acidente de carro, erro médico, quedas e criminal. Nós temos uma equipe que fala o português, o inglês, o espanhol. Nós temos escritórios aqui no sul da Flórida, em Nova Iorque, New Jersey, Arizona e Illinois. Caso precise de qualquer ajuda legal, é só ligar para o nosso escritório. Partes de Massachusetts e do Maine entraram no cone de previsão do furacão Lee, que continua avançando sobre o Atlântico como uma tempestade de categoria 3. Embora ainda seja incerta a trajetória do furacão, ela deve atingir parte da Nova Inglaterra nos próximos dias. A pista do cone de previsão tem cerca de 500 milhas de largura, por isso o Centro Nacional de Furacões emitiu alerta para fortes ondas e possíveis enchentes no litoral leste dos Estados Unidos. A tempestade deverá virar para o norte, passando entre a costa leste e a região das Bermudas. O Centro está monitorando também duas novas perturbações na Bacia do Atlântico, que deverão se fundir nos próximos dias e se tornar uma depressão tropical. A fronteira entre Estados Unidos e o México foi a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos em 12 meses. Entre as vítimas identificadas estão 100 mulheres, 454 homens e 31 menores de idade. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações, apresentado nesta terça-feira 12. O número representa quase metade das 1.457 mortes e desaparecimentos de migrantes documentados no continente americano em 2022, o ano mais letal registrado desde que o projeto Migrantes Desaparecidos da OIM iniciou suas atividades em 2014. As principais causas de mortes foram afogamento, acidentes com veículos e condições ambientais extremas. Olá, eu sou o Júlio Silva, sou especialista em financiamento imobiliário nos Estados Unidos por mais de 20 anos. E a minha missão é te ajudar a conquistar sua casa nos Estados Unidos. Novas imagens mostram oficiais da Administração de Segurança de Transporte no Aeroporto Internacional de Miami, vasculhando e furtando dinheiro e objeto das malas dos viajantes. O crime acontece durante as verificações de segurança no Raio-X. Após denúncias, as autoridades começaram a investigar furtos ocorridos no posto de segurança do aeroporto. Os agentes distraem os passageiros para que possam cometer os furtos. As imagens foram divulgadas esta semana e são de dois agentes da TSA que foram presos em julho. Um terceiro agente foi inicialmente preso, mas teve suas acusações retiradas. Eles se declararam inocentes e aguardam data do julgamento. Empresário, essa pergunta pode te ajudar. Presta atenção, você também pode considerar a Seguro de Proprietários de Empresas, que é a BOP. A BOP é uma forma fácil e acessível de gerenciar tanto a responsabilidade e a propriedade da empresa. E é uma ótima opção para pequenas e médias empresas que alugam ou possuem seu próprio espaço, como uma loja, um armazém ou até um prédio comercial. A Brightline adiou a data de início das viagens de trem de alta velocidade do trecho de Orlando para Miami. Programada anteriormente para o início de setembro, a empresa anunciou que não conseguiria estar pronta na data prevista. Serão precisos mais alguns dias para concluir os estágios finais de certificação e testes. Uma nova data de lançamento da rota será divulgada após 21 de setembro. A estação da Brightline em Orlando está localizada ao lado do Terminal C do Aeroporto Internacional. Como a empresa já estava vendendo bilhetes para os trechos entre a região central e o sul da Flórida, quem adquiriu pode entrar em contato para remarcar ou obter o reembolso. Mais de 1.300 empresas entraram no ranking da Forbes dos melhores empregadores dos Estados Unidos por estado. O ranking analisa quais empresas são opções mais próximas de casa e melhores para se trabalhar. Na Flórida, o principal empregador é a NASA, seguida pela Cusco e pelo Google. Já o principal empregador com sede na Flórida é o Sarasota Memorial Hospital, ocupando a quarta posição. Foram entrevistados 70 mil trabalhadores de empresas com, no mínimo, 500 funcionários em todos os 50 estados. Eles avaliaram a empresa em que trabalham com base em condições de trabalho, diversidade, remuneração, potencial de desenvolvimento e imagem da empresa. Confira a lista completa e outras notícias no gazetanews.com e até logo.